E o super sorteio mensal do mês de março está incrível! Uma Alpe Medusa com iBuy Power Cologne 2014 no Scope, uma K47 Gold Arabesque e mais 10 facas Gamma Doppler, incluindo uma Butterfly, uma Carambite, uma M9, uma Bayoneta, uma Flip e muito mais! O valor desse sorteio está em R$ 85 mil. E para participar, basta utilizar o cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Bora lá, clã! 200 DOL no CSGO.net na conta de alguém agora. MZZ1? Primeiro sorteio que ele ganha. Cupom CALVO! 30% de bônus, 200 DOL vai virar 260. Ó, guys, vou comprar o passe de ouro para ele. Caralho, imagina isso! Ó, uma K Nightwish, premiação ali de recompensa no passe. E agora, irmão, aqui é o Dream. Uma M9. Qual a M9 mais barata que está tendo? Uma Safari Mesh? É ela mesmo que não vai tentar. Quero ganhar ela com 8. Tenho 30 tiros de 8. É! Nossa, aqui eu sonhei. E pagou! Coisa linda! E, mano, depois de 200 DOL, nós está com 192 e já pagou a faca, mano. God, 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 God. Aí, clã! O que vocês acham que a gente troca aqui? Talon Ultra Violet? Forte. Mano, dá para sonhar da gente pegar essa Talon Ultra Violet e buscar uma Luva Imperial Plaid? Eu vou tentar isso. Pode ser a mais humilde. 6.96. Mais 30 tiros nela. Pagou antes de ter 200? Na verdade, pagou. Tinha um pouco menos de 200. Foi o valor que a gente depositou, né? Só que, como a gente trocou a M9 pela Talon, voltou um saldo aí e passou dos 200 de novo. Não é como se tivesse pago antes dos 200, né? Dá para sonhar aqui, clã, na Luvinha também? Porra, aí seria coisa linda demais. Um kit desse maravilhoso. Ele já até aceitou a faca lá. Vamos sonhar, vamos sonhar então, velho. Está open sonhar? Está permitido? Está, né? Ai. Vamos, Luvinha. Faz agude aí para nós. Tem um pouco mais de 15 tiros. Faz agude. Então é o seguinte, deixa eu arredondar. Sete. 8.35. Sete. Bora. 10 tiros finais. 5. 4. 3. 2. Será que é no último? No Dream? Não veio, mas está lindo, velho. Está lá R$2.026,00 a faca. R$43,00 a AK. Já tem as caixas gratuitas dele para a gente abrir. Tem bastante coisa do passe aqui também, ó. Que dá para você resgatar. E eu não vou mexer nas recompensas do passe. Para você pegar a visão aí de como funciona o passe, tá ligado? Então eu vou deixar aí para tu. Para abrir só as caixas gratuitas mesmo. Traduz o nome da faca. Não há dia em que as flores murchem. Nem tempo para passar. O amor é eterno. Aí, essa foi a mensagem do chinês para você, MZZ. Reflita. Mano, é como se fosse um biscoitinho da sorte, né, velho? Quando vem com essas frases. Ó, 991. Era 1% no aprimoras. Se nós não tivéssemos ido com aquele estilo de 1.85... Ai, mas agora como é que nós vai pensar? Como é que nós ia saber também, né, mano? Mano, a gente tem mais um tequinho. Não veio. A luva não veio. A luva ficou na vontade. Mas a faca veio com o Pão Calvo. 200 dólares virou 260. E no final das contas, os 200 virou 2069. 415 dólares. Ó, guys, só lembrando aí para vocês do sorteio especial que está rolando, tá? Além de sorteio diário todo dia, sorteio mensal absurdo. Está rolando também o sorteio especial de um iPhone 15 Pro Max. Mais uma alpe lembrança hidra do deserto para dois vencedores diferentes. Para quem depositou no CSGO.net do dia 21 do 3 até o dia 5 do 4. No dia 5 do 4 é o sorteio. Obrigado, Saulão. Você é monstro e Deus te ilumine sempre. Amém, irmão. Amém. Alonzada. Nossa, essa é cedrinha, hein? E a casada. Porra, essa AK combina com o atalão dele, né? AK meio que temática roxa. CSGO.net e cupom CALVO. Chama no profite.